E na Zona Sul do Recife, uma festa extravagante, cheia de personalidade. O bairro do Ibura recebeu um encontro de drag queens. Elas adoram se exibir. Imagina só com uma plateia assim. No palco, os artistas se soltaram. São homens que se vestem de mulheres, exageram nos acessórios e na maquiagem. E capricham no nome artístico. As drags precisam dançar e dublar para garantir uma boa performance. Uma delas lembrou a diva inglesa Amy Winehouse. A banda Calypso também não ficou de fora. Olha só a apresentação desta Joelma, ou melhor, de Madre Calypso. Este é o quarto ano que os artistas têm a oportunidade de mostrar o trabalho para um grande público na despedida do Carnaval. Ideia aprovada pela comunidade. Estou amando, acho muito bom isso de estar diversificando, sem preconceito com nada. É bom que o pessoal daqui da área mesmo já se reconhece, né? Reconhece a área mesmo e está sendo ótimo. Os olhares só saíram do palco quando a musa do brega Michele Mello chegou. Pose para fotos antes de se apresentar na festa da diversidade.